O melhor vídeo de rotina que você vai ver na sua vida A rotina do Cristiano Ronaldo E ele precisa fazer todos os desafios pra ser melhor que o Messi Let's go! Peguei a merda! Shhh, te acordei porque hoje é o dia do Cristiano Ronaldo! Hoje você vai fazer a rotina Do Papai Cris O que? Calma aí! Amanhã, amanheceu ainda! Não amanheceu ainda porque o Papai Cris acorda 6 horas da manhã Mas agora é 6 horas da manhã? Não, agora é 4 horas da manhã Você tem que ser melhor do que o Cristiano Ronaldo E hoje você vai me provar que você é o melhor jogador de todos os tempos Minha pau, minha pau, minha pau, minha pau Minha pau, então toma! É isso aí, mano! Calma assim, cara! Esse é o uniforme do Cristiano Ronaldo que eu te dei Caraca! Você vai ser o Cristiano Ronaldo por um dia E começando com o café da manhã Sabe qual é o prato principal do Cristiano Ronaldo? Qual? Abacate! Mantenha-se a postura que você é o Cristiano Ronaldo, moleque! Hora do hangry, let's go! Você é o Cristiano Ronaldo E o Cristiano Ronaldo come abacate no café da manhã Mano, que que é isso? Isso é guacamole, uma mistura muito tradicional de abacate, mostarda, páprica, sal e também um pouco de azeite Isso aqui é muito nutritivo, mano Caraca! Caraca! Se você tem que comer... Olha a textura disso! Calma aí, olha isso aqui, ó! Eu vou mexer pra você, vai ficar da hora! Aqui, ó! Come aí, Cristiano Ronaldo, que você vai ser o melhor jogador do mundo! Não, é essa aqui! Vai, Liquinho! Repia! E aí? É delicioso! É delicioso? É! Deixa eu ver isso, então! É bom! É muito bom, cara! Sabia? Certeza que o Papai Cris adorava isso aí! Não tinha como ser ruim! Papai Cris é o melhor do mundo, velho! Galera, o Niquinho tá destruindo! Comenta aí se você gosta de abacate ou só o Niquinho que gosta! Isso é muito bom, velho! Ei, isso não vale! Por que não vale? Você é o Cristiano Ronaldo, eu sou só o técnico! Não sei, só que você fica comendo isso aí, tio! Não vale! Comenta aí, prefere bolinho, granado colorido, dílhama, arroz ou abacate? Bora, garotão! De noite, cara! De noite o quê, mano? Na verdade, tá de manhã! Você quer ser o Cristiano Ronaldo ou você quer ser um lá ele? Eu sou o Cristiano Ronaldo, mano! Então pronto, mano! Se você é o Cristiano Ronaldo, você tem que começar a treinar igual ele! Mano, não dá pra ir jogando pro campo? Não, não dá pra ir pro campo! Você sabia que o Cristiano Ronaldo só vai no campo pra jogar? O resto do tempo ele fica se olhando no espelho e fazendo abdominal! Que lá ele! Que lá ele o quê, mano? Vai, vamos aqui, ó! Vem aqui! Senta abdominal! Primeiro abdominal! Jogando bola e com a bola! Deita aí, rapazão! Isso! Agora eu vou pisar no seu pé e você tem que bater a mão na bola aqui! Vai! Um, dois, três e... E um! Dois! Vai! Três! Vai aumentar! Quatro! Cinco! Vai lá ele! Seis! Sete! Vai! Oito! Nove! Vai! Dez! Vamos! Vai, Papai Cris! Onze! Doze! Vai! Treze! Quatorze! Mais uma! Mais uma! Let's go! Quinze! Let's go! Papai Cris, o primeiro desafio tá completado! Agora você tem que correr duas horas! O quê? Você vai ficar louco, cara! Por quê? Duas horas é pouco! Duas horas, mano! Porque vai estar tipo meio dia! Tem que ser duas horas! Não tô nem aí! Você pode subir aqui e pode correr lá aí! Let's go! Você precisa correr e o Papai Cris, ele corre na subida! Eu vou inclinar a esteira elétrica aqui pra você ir, ó! Aqui a velocidade e aqui a inclinação! Vamos começar a inclinar! Ela vai começar a subir! Tá subindo! Tá subindo? Vou aumentar pra seis a velocidade! E agora ele vai como se estivesse andando em uma ladeira muito, muito longa! Aí, ó! Corre, Papai Cris! Corre! Não, você tá aumentando muito, mano! Você tá aumentando muito! Vai, Papai Cris! Vou aumentar, ó! Inclinação no máximo! Tá muito alto essa esteira, velho! Olha a chuteira do Papai Cris, velho! Essa é a chuteira do Papai Cris! Enquanto você corre aí, eu vou sentar! Galera, já faz uma hora que o Riquinho tá correndo aqui! Olha como ele tá! Vou puxar o negócio aqui, ó! E vai parar na hora! Agora o Papai Cris vai fazer um simulador de caminhada! Vai! Não, Papai Cris não faz bicicleta! Papai Cris corre, porque ele pula muito alto! Então vai! Um, dois, três... Vai! Simulador de caminhada! Vamos? Vamos! Tá, vai! Vai! Simulador de caminhada! Isso! Isso, Papai Cris! Esse é o Cristiano Ronaldo que eu conheço! Esse é o Cristiano Ronaldo! O Cristiano Ronaldo... Mano, o moleque vai ficar aí fora, rapaziada! Ele vai ser o melhor do mundo! Ele vai ganhar sete bolas de ouro uma seguida da outra! Bora! O Papai Cris é melhor que o Messi? Ele é! O Papai Cris é melhor que o Neymar? Sim! O Papai Cris é o melhor do mundo? Sim! O Robozão Destrói! Comenta aí se o Papai Cris é o seu favorito ou você prefere o Haaland! Qual joga melhor? Papai Cris ou Haaland? Eu acho que joga o Papai Cris! Eu não tô ganhando o Haaland! Parou! Parou! Parou, CR7! Você é o melhor atacante do mundo! Vem! Agora você vai fazer a barra tomando bolada! Vai, sobe lá na barra! Cristiano Ronaldo sabe fazer barra, ele é o melhor do mundo! Cuidado pra não cair, rapazão! Bora! Isso! Vai! Vai! Quero ver uma! Uma! Vai! Vai, Papai Cris! Duas! Vai, Papai Cris! Então vai! Uma! Duas! Vai! Agora sim, você vai direto pro campo! Let's go! Esse é o dia e chegamos agora no campo! Você tá com frio? Tô! O que você tá fazendo aí na mão? Tô fazendo isso aqui! Porque o Cristiano Ronaldo é todo veiado! Você quer ficar igual o Cristiano Ronaldo com as veias saltadas? Olha, tô com a veia saltada! Para de enrolar e vamos logo treinar! Entra no campo igual o Papai Cris aí! Cristiano Ronaldo chegando no campo! Caramba, o Cristiano Ronaldo! Ele chega assim, Nikhil? Por que ele chega assim? Porque ele é o Cristiano! Ele é o Cristiano Ronaldo! Vamos começar com esse treino agora! O Kinho já está aquecendo lá e o treino do Cristiano Ronaldo é muito pesado aqui no campo! Então, pra começar, saca só! Começando aqui no campo do Cristiano Ronaldo, existem várias tarefas de treino nessa roleta aqui no campo! E começando aqui, temos pênalti no branco, bola oval no verde, temos meio campo, temos travessão, trava alta, tabela, fora da área e descalço! Vamos ver se você vai conseguir concluir todos os desafios do Cristiano Ronaldo virando a partir de agora! Beleza, beleza, beleza! Qual o par? Opa! Caiu no vermelho aqui, ó! Falta! Vamos ver? Nikhil, caiu a falta no vermelho! Começando o primeiro treino do Papai Cris! Falta, moleque! Falta! Primeira falta do Cristiano Ronaldo, o Nikinho tá preparado! Nikinho, você é o Cristiano Ronaldo do Al Nasser, você é o bravo! Eu sou o Cristiano Ronaldo do Paraguai! Você vai bater a primeira falta em um, dois, três e... Foi a primeira falta do Papai Cris! Muito fácil, velho! Gira a roleta, gira a roleta, gira a roleta, gira a roleta! O... Descalço! Vamos ver se você consegue ser o Cristiano Ronaldo jogando descalço! Cristiano Ronaldo descalço! Ele é o bravo! Quero ver o Cristiano Ronaldo descalço! Vai escorregar, moleque! Mano, tá muito fácil esse desafio, velho! Quero pegar o do meio de campo! Vamos ver qual vai ser o desafio do Cristiano Ronaldo! Um, dois, três e... Mano, eu quero um desafio bom, velho! Eu quero um desafio... Opa! Número 4, tabela! Vamos ver se você é bom em fazer tabelinha! Vamos ver se você consegue! Tô ok! Vamos ver o Cristiano Ronaldo! Quero ver! Não foi gol, moleque! Não foi gol, não foi gol, não foi gol, não foi gol! O maior rival do Cristiano Ronaldo, o Messi! E você precisa comentar quem é melhor! Cristiano Ronaldo ou o Messi? Quem é o melhor? Claro, o que é o Cristiano Ronaldo! O Cristiano Ronaldo é o melhor? Então bora pro próximo desafio! Opa, opa! Bola oval! Essa aqui vai ser o próximo desafio! Com a bola que faz curva, a bola oval! Vamos ver se o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi! Bola oval, a bola que faz curva! Let's go, Niquinho! Travessão! Travessão! Então vai, roda agora! 3, 2, 1... Let's go, let's go, let's go, let's go! Ufa, 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 trave, mano! Se você acertar a trave, você é o melhor! É, talvez! Pode acertar qualquer uma das duas! Pode usar a bola que faz curva! Vamos ver o CR7 na bola que faz curva! Ele tem que chutar na trave! Vamos lá, CR7! Let's go! 1, 2, 3 e vai! Nossa! Nossa, mano, você é o brabo! É a prova que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi! E o Messi aqui já era Messi, ficou pra trás! Comenta aí se você quer que faz a rotina do Messi! Cristiano Ronaldo é o vencedor! Let's go! Olha o Nasser, Niquinho! Você completou todas as metas do Cristiano Ronaldo! Tá feliz, mano? Tá feliz pra caramba! Let's go! 1, 2, 3 e vai! Esse foi o vídeo se você tem gostado! Se gostou, comenta aí! E vocês querem que a gente faz mais vídeos de rotina de jogadores! Então até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!